Alô Vaqueirama, Samuel Moro, uma boa tarde a todos Diretamente da Faculdade do Vaqueiro, lá vem Wagner Opa, calo rapidinho A poeira aqui tem pouca, viu? A poeira aqui é sobrando Vaqueirama lá em cima Vem beber Vem descendo na ponta do protetor, lá de Filipe Filipe Sampaio Vaqueiro de Avelar Sampaio, do Rancho 14 Vem descendo, vem trabalhando na ponta do protetor, sensacional Vai se aproximando E a pegada é essa, viu? Tem mais outra turma ali atrás dos boites passados E a faculdade não para Cuidada Boca Vaqueiro, lá na área E aí, então, tá na área Vem o Vaqueiro E aí, rapaz, vai tirar a cela? Boca Vaqueiro Ova Garei Vamos lá. Vamos lá. A poeira é grande, não está entendendo não. A poeira é grande. Estamos por cá, protegidos. Vamos lá. 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 Vamos lá.